Ah, meu Deus, que noite foi essa? Bora me mais ficar balequinha, hein? É hoje que esse cinti que me bota pra correr, que eu nem ligo, não tô pra ligar pra nada mesmo. Ai meu Deus, acho que eu tô muito bêbada. Essa cerveja... Acho que eu vou ligar pro meu ex. Não. Não ligue pro seu ex, não. Não ligue pro seu ex. Não ligue. Não ligue, não ligue. Não vou ligar mesmo, não. Não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar. Isso é a força da cachaça. Isso é a força da cachaça. Não escute. Não escute. Não vou ligar, não. Coragem. Coragem e equilíbrio. É tudo que eu tô precisando agora, nesse momento. Quer saber? Eu vou ligar. Eu vou ligar. Vou ligar não, vou mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem. Gente, pelo amor de Deus, cadê o ar? Não tô conseguindo localizar o ar. Que mensagem o quê? Vou mandar uma mensagem de áudio, que eu sou é corajosa. Vou mandar uma mensagem de áudio pra ele. Meu amor, eu queria te dizer que eu não consigo te esquecer, certo? E se você quiser deixar essa piranha de lagoa poluída e voltar pra mim, eu te aceito de volta, tá certo? E olha, eu nunca te falei, mas você tem um mau hábito da porra. Certas vezes, quando você tava falando comigo, eu imaginava que você tava mastigando merda. Por isso que, por diversas vezes, eu comprava tridente, mas ficar era pior, parecia merda misturada com merda. Mas isso nunca vai ser problema pra mim e pra você, porque o que importa é o amor. O amor que eu tenho dá pra mim, dá pra você, dá pra... dá pra terra inteira, entendeu? É isso aí, vem em mim, entendeu? Vem em mim. Tô te esperando aqui, tá bom? Foi! O bicho ficou azul. É ansioso, o homem ainda me espera. Não espera nem eu mandar o áudio pra ele, o bicho já fica logo azul. Sabendo uma coisa, eu vou é dormir. Peraí, foi? Nossa senhora! Gente, ainda bem que essa porta tá aberta, porque eu tô sem condições até de abrir a porta. Ah! Ai, que dor de cabeça. Gente, que dor de cabeça é essa? Parece que bateram na minha cabeça. Ai, que sede do caralho. Nunca mais... Ai, nunca mais eu vou beber desse jeito. Meu Deus, que ressaque é essa? Ai, eu beberia toda a água fundo. Beberia o oceano inteiro. Se não for salgada, é claro, né? Ai, que sede. Meu amor... Eu queria te dizer que eu não consigo te esquecer, certo? E se você quiser deixar essa piranha de lá com a poluída e voltar pra mim, eu te aceito de volta, certo? Eu nunca te falei, mas você tem o mal hábito da porra. Certo, às vezes, quando você tava falando comigo, eu me imaginava que você tava machucando merda. Por isso que, com diversas vezes, eu não tava tridente, mas ficaram melhor. Parecia merda misturada com merda. Meu Deus, eu nunca vai ser um problema pra mim e pra você, porque o que importa é o amor. O amor que eu tenho dá pra mim. Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito, eu não acredito. Maldita tequila! Não foi tequila, foi cerveja. Meu Deus, como é que pode? Já por isso que é ruim morar só. A gente faz merda e não tem ninguém pra ajudar. Como é que pode? Como é que pode? Como é que eu vou consertar um negócio pra esse? Calma, calma, calma. Vamos lá, calma. Gente, o que é isso? Estou parecendo um panda. Vou consertar isso agora. Eu vou consertar isso agora. Eu vou recompor a minha dignidade. Não pode um negócio desse, meu Deus! Não pode! Calma. Oi. Aqui é a entidade que se apostou no corpo da sua namorada. Quer dizer, da sua ex-namorada ontem. Certo? Eu quero pedir que você desconsidere a mensagem. Exceto essa. Passar bem. Gente, que bafo!